Se não bastasse a dor de perder o pai, Raíssa e a família também tem que lidar com o constrangimento de ter enterrado a pessoa errada. Cheguei aqui de manhã para poder estar reconhecendo o corpo. Eles entraram lá, informaram que ele não estava lá. Porém, demorou muito tempo para poder passar uma resposta para o meu irmão, que tinha trocado o corpo. O aposentado, Jamir da Silva, de 70 anos, foi internado no Hospital Célia Câmara, em Goiânia, com suspeita de estar com a Covid-19. Na sexta-feira, a família do seu Jamir foi informada pela direção do hospital que ele havia morrido e que o corpo precisava ser enterrado quanto antes, em 24 horas, ou seja, até às 9 da manhã de sábado. Mas quando o serviço funerário chegou ao hospital para retirar o corpo, ele não estava mais na câmara fria e nem no leito hospitalar. Depois de alguns minutos, a família recebeu a informação de que o seu Jamir tinha sido enterrado com o nome de outro paciente, Paulo Benedite. O filho diz que quando a família descobriu que havia enterrado a pessoa errada, a revolta foi ainda maior, por causa do sumiço do corpo do pai. Eu quero ver se está lá dentro, é o corpo do meu pai mesmo, porque já cometeram um erro desse aqui, aí eu quero saber, eu quero ver, abrir e ver que é meu pai. Da internação até a notícia da morte do seu Jamir, foi tudo muito rápido. Tão rápido que nem deu tempo sair o resultado do exame, para saber se ele estava ou não com a Covid-19. De acordo com a filha do seu Jamir, para desenterrar o pai agora, é necessário uma autorização judicial. Pedido já feito pela família, mas negado pela justiça, que determinou que o inquérito policial seja aberto para apurar os fatos. Nós também falamos com a família do seu Paulo Benedite. Com o mesmo nome do pai, o filho, diz que seu Paulo foi internado na madrugada, de segunda para terça-feira da semana passada. Aí, saber que depois de tudo isso, a gente ainda fez todo o enterro, tudo, e não era ele lá. Ele ainda está lá, largado no hospital, dependendo dos outros ainda, para conseguir deixar ele onde ele queria, junto com a mãe dele, lá no cemitério. Complicado. O corpo do seu Paulo Benedite continua no hospital e só vai poder ser enterrado quando toda essa confusão for desfeita. O que ainda não tem uma data para acontecer. Na casa da família, eram apenas os três. O seu Paulo, dona Sirlene e o filho, que também está com suspeita de estar com a doença. Dona Sirlene, a esposa, testou positivo para a Covid-19. Ela está em casa, tentando se recuperar da doença, da dor de ter perdido o marido e de ter enterrado outro homem no lugar dele. Tem que exumar o corpo. E aí, agora, o juiz, até agora, não liberou essa liminar. Então, a gente está nas mãos deles, né, para o marido descansar em paz. Dona Sirlene diz que foram 41 anos de casamento com o seu Paulo e nunca imaginou passar por tudo isso. Infelizmente, aí vem essa notícia. É muito difícil para a gente, é muito difícil. É muito difícil para a gente, é muito difícil. Inscreva-se. Obrigado.